Música Tamo junto moleque, bom é nóis mano, salve salve Também depende né mano, tem lugar tipo assim, quando nós sente público, esse público tá muito bono, não quer sair de cima do palco Uma semana é outra, uma semana é outra, uma semana é outra, uma semana é outra, aí depois eu moro no meu caso de novo, aí depois é outra, por aí Ah eu fiquei dois anos assim sem lançar música, tá ligado? Aí apareceu assim minha nota, tá ligado? Só moleque pica, tá ligado? Tô que brabo, tá ligado mesmo, os caras de música, falar das mina também, tá ligado mano, que as mina é braba mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tá maluco mano, tem muita gente que tá braba aí, ouve lá o Alboracerola nessa porra hein caralho Tchau 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 Vamos fazer um feat então Não, 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 não Não, 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 não É isso aí Acompanha o tipo assim, quem não gosta Também depende né mano, tem lugar tipo assim, quando nós sentimos o público, o público tá muito bom, não tá feito em cima do palco Uma semana é outra, uma semana é outra, uma semana é outra, uma semana é outra, uma semana é outra Aí depois eu vou na minha casa de show de uma, depois é outra, depois é outra, depois é tudo é Aí pegou, apareceu assim minha nota, tá ligado, só moleque fica, tá ligado, bravo mesmo de verdade mesmo, os caras sinistro, falar das mina também, tá ligado mano, que as mina é braba mano A gente vai sim mano Eu vou na minha casa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 The man's a love machine Tchau 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 O que me ajudou muito a compor foi essa beleza do Brasil. E eu incluo a mulher nessa beleza, né? A mulher é uma grande inspiração. Chegando em casa de manhã, né? Não conheço ninguém que entenda de mulher. A mulher é uma grande inspiração. Não conheço ninguém que entenda de mulher. Música 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 Desce do burro, dá na pista pelas verdes Incível que ela vai ver com as suas paredes Mulher-aranha subindo pelas paredes Me descomeça a sereia, vem parar na minha rede E ela me perguntou O que você tem inscrito? O que que eu disse, mas é claro Ela me perguntou se é do Rio de Janeiro É, você tem noção de gato Ela me ofereceu uma mulher de chover Ninguém tem como um faz de gato Você tem no seu carro, você tem no seu carro Você tem no seu carro, você tem no seu carro Você tem no seu carro, você tem no seu carro Você tem no seu carro, você tem no seu carro Quando ela passa pela praia, vira pra chão Todo mundo bate palma, abre passagem Essa bicha agora é uma máquina levada Ela em vira uma delícia, mas até pivada Cheirando a varitada, vem cortando os quincelos Ela tem que ter um limite, tem diversidade Digo dizendo que tá levando uma vida O que vai se preparar, que hoje vai ter um medalha É o malabão docinho, verdinho, rachim Maroquino no pescoço, um beijinho, ela deu já pra É o malabão docinho, verdinho, rachim Maroquino no pescoço, um beijinho, ela deu já pra Ela me perguntou O que você tem inscrito? E que brudíssimo, mas é claro Ela me perguntou se é do Rio de Janeiro Deve ser pelo bronzeado Ela me ofereceu mal por um youtuber Ela me ofereceu mal por um youtuber Linda, eu só fumo um baseado O que você tem inscrito? E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. E aí 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 Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Chiquitita, 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 chiquitita. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Tren de trabajo era de 7 de la mañana a 10 de la noche, a veces a 11 de la noche, de lunes a sábado. Ahora, los fines de semana, donde nuestra niña de 17 años creía a bailar con mis amigos, también tenía shows, giras, discos, trabajar en el estudio. Chiquitita, 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 chiquitita. Chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.